Olá, bem-vindos ao meu canal, meu chamo Vivian Pouso, sou brasileira, moro há 27 anos na Alemanha e estou muito feliz de estar aqui fazendo essa reflexão espiritual com você, da Alemanha para o Brasil e para o mundo. Estou aqui semanalmente fazendo uma reflexão com você, trazendo uma pequena orientação, talvez uma palavra de conforto ou até mesmo um direcionamento. Se você está aqui, não é por acaso. No vídeo de hoje, eu quero auxiliar vocês a enxergar um caminho muito lindo e muito seguro para você ter muito êxito nos seus projetos na vida. Se você seguir esse caminho, eu tenho certeza absoluta que você vai prosperar muito e além da prosperidade material, você vai ser uma pessoa muito feliz. Muitas pessoas acreditam que para ter prosperidade material tem que trabalhar muito e estudar muito. E esse é um fato que eu também confirmo. Sem conhecimento, sem trabalho, é impossível o crescimento. É muito difícil isso realmente, né? Eu diria que até quase impossível, porque hoje as possibilidades são tão grandes que se você encontra uma pessoa bem formada, ali na frente tem várias muito mais bem formadas, porque está muito mais fácil, as pessoas estão tendo muito mais acesso a conhecimento hoje do que, digamos aí, há 20 anos atrás. Mas por que tantas pessoas abrem um negócio, começam um projeto, não dá certo, não prosperam, muitas pessoas vão à falência. Eu conheci tantas pessoas aqui na Alemanha e até mesmo no Brasil, tiveram excelentes ideias de negócio, investiram tudo o que tinham, que não fizeram dívidas e não funcionou. A primeira razão que eu vejo que muitos negócios não funcionam, abre um negócio e não tem conhecimento daquele mercado, do que está fazendo, não se preparou, no sentido da palavra, para aquele nicho que ela escolheu. Se for venda, se você vai vender sapatos, vai abrir uma sapataria, produzir algum alimento, qualquer coisa que seja. Ou seja, você tem que analisar o mercado, você tem que ter conhecimento daquilo que você vai fazer, para você não chegar ali e não se surpreender. Eu já vi pessoas que eram grandes gerentes de empresa, que se esmaram de sair da empresa, investiram tudo o que tinha ganhado a vida toda e abriram uma padaria. Não deu nem três meses, perdeu tudo o que investiu e não funcionou. Estratégias fracas, não tinha ideia do negócio e fez. Porém, tem pessoas também que às vezes não tem tanta preparação e informação para abrir um negócio. Mas a intenção que a pessoa coloca nesse projeto é tão boa, tão pura, tão íntegra, que ela prospera e que todo mundo fica assim, de boca aberta, como que fulano deu certo. Sabe aquele tipo de pessoa que cisma com uma ideia e tem uma ideia brilhante? Todo mundo duvida que vai dar certo. Aí a pessoa vai lá e faz acontecer. É a intenção que ela coloca juntamente com o trabalho. Tudo aquilo que te falta em conhecimento, se você quiser, você pode adquirir. Agora, uma das razões principais que eu vejo muitas pessoas não prosperar é que muitas pessoas montam um negócio, tem um empreendimento, tem aí um projeto bacana que envolve várias outras pessoas, mas acha que o funcionário está ali realmente só para servir, para ajudá-los a enriquecer e que tem que agradecer muito por aquele salário que ele tem. Isso é uma ideia equivocada. Ao meu ponto de vista, pelo que eu aprendi, eu ando aprendendo. Por quê? Um projeto, uma empresa, como eu disse, dependendo do tamanho da empresa, envolve várias pessoas. Você, como líder empreendedor, dono desse projeto, tem que ver isso como uma irmandade na sua empresa. Tem que ser um bom líder, tem que ser exigente, tem que ser justo, tem que ter várias habilidades de líder e isso também você pode adquirir. Porém, se você não tiver verdadeiramente a intenção que dentro do seu projeto as pessoas que estão vindo com você cresçam, vai ser muito difícil. Você vai trair as pessoas erradas. Sabe aquele tipo de funcionário que pensa assim, ah, eu ganho o meu salário, o meu horário de trabalhar é de até horário X. Fica aí maravilhado quando chega o final de semana, xinga. Agora, para você ter excelentes funcionários que dá tudo para você, você tem que ter uma intenção pura com essa pessoa de vê-la crescer também. Digamos que você abre uma empresa, tá? Tem o seu gerente profissional, mas tem uma pessoa ali num cargo bem mais inferior, mas que você está vendo que tem um bom potencial e a pessoa está se empenhando para crescer. Pode ser o seu futuro gerente, por que não? Aqui na Alemanha eu vejo muito isso, né? Os funcionários que começaram de baixo, trabalham, 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 gerente, aposenta, eles tiram uma pessoa já mesmo da empresa e colocam ali. Muitas pessoas não buscam um outro gerente super experiente fora da empresa, não. Se você colocar uma boa intenção no seu empreendimento de ajudar o seu cliente, tá? Que seja aí vendendo algo, dando um tipo de mentoria, como se fosse um amigo seu, querendo realmente ajudar essa pessoa de coração. Não somente vender, fazer de tudo para fazer a cabeça da pessoa para aceitar o seu negócio. Com a intenção realmente que aquela pessoa tenha um benefício com o que você tem para oferecer ele, pode ter certeza absoluta que a energia vai ser tão grande que não tem como dar errado. E se você valorizar as pessoas que trabalham ao seu redor, o que é valorizar? Respeitar as pessoas. Se você tem uma secretária que serve o cafezinho, né? É a primeira pessoa que você tem mais contato ali naquele momento. Mas tem também a faxineira. Trata essa faxineira com respeito, como ser humano. Você não é melhor que a faxineira. A sua secretária também não é, porque ela tem mais formação. É um ser humano que está ali trabalhando dignamente para ter o pão no prato. Se você tiver essa consciência e colocar isso em prática, eu tenho certeza absoluta que o seu negócio vai dar muito certo. Enquanto a gente colocar na cabeça, eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, né? Colocar bastante força e energia para ter porque você não tem, você tem que crescer, não vai crescer. E se crescer, vai ser por um curto período e não vai ser feliz com aquilo. Entende? Eu vejo uma empresa, um empreendimento como uma família. Você pode ter, assim, a má sorte de ter umas pessoas que não são muito boas, né? Tem que ser consequente também. Tem que ter muitas habilidades de líder para conduzir uma empresa, né? Eu estou dizendo isso porque eu ando me ocupando muito com essa questão, porque muitos de vocês sabem que eu estou abrindo uma empresa, uma empresa internacional, uma questão de muita responsabilidade. E é essa a intenção que eu estou colocando na frente. Eu não quero o meu ego na frente, conduzindo tudo, não. Eu quero a minha sabedoria, mas a minha centelha divina me conduzindo. Porque se eu não tiver capacidade de tratar bem aquela pessoa que vai limpar o meu escritório, assim como eu vou tratar aquela pessoa que cuida dos meus negócios, do mesmo nível, eu acho difícil prosperar dessa forma. E o que eu quero dizer com tudo isso? A espiritualidade conduz você muito melhor do que qualquer livro. Porque você, estando com uma espiritualidade alinhada, você vai fazer o que eu estou te falando automaticamente. Porque a sua índole, ela vai ficando cada vez melhor. E a sua energia vibra muito positivo. O seu magnetismo, você vai atrair coisas, pessoas, oportunidades na sua vida maravilhosas. Eu tenho certeza que vai dar muito certo o seu negócio. Não interessa se você vai abrir uma portinha e vai começar a fazer unha, vai começar a arrumar cabelo com a base que você tem. Você sabe aquela pessoa que vende picolé na praia? Pode se tornar um grande empreendedor. Se tiver vontade, coragem, acreditar em si própria e trabalhar. Então, não existe limite para ninguém. Todos nós podemos ser grandes empreendedores. Que é até um conselho que eu dou, né? Porque dependendo do que você faz, analisar sempre se não tem condições de você começar pequenininho como empreendedor, tendo o seu próprio negócio. É a melhor forma de ganhar dinheiro é essa. Porque aquela pessoa, né? Que fica ali na zona de conforto. Ah, eu estou com um emprego bom ali, está ótimo assim. Não vai crescer, né? Porque não quer abrir um negócio. Porque é muita responsabilidade. Tem que investir muito tempo, muita energia. E prefere ali trabalhar X horas por semana, ter o salário mesmo, mas também não passa daquilo. E se passa, não passa muito mais. Além de você ter uma oportunidade de prosperar muito mais, você está cooperando com o mundo, né? Porque o empreendedor, ele dá trabalho. Muitas pessoas pagam contas, né? Vão comprar casas, carro, apartamento, através do seu empreendimento. Isso é lindo. Isso é devolver para o universo aquilo que ele está te dando. Porque ele está te dando a inteligência, a coragem, as possibilidades para você se tornar independente financeiramente, um empreendedor, né? Ter os seus projetos, mas a sua intenção, ela é primordial. Então, essa é a reflexão que eu tenho hoje e que eu quero que você analise muito. Mesmo você que, no momento, trabalha como funcionário, mas que tem aí um desejo, um sonho de ter o seu próprio negócio. Todos nós somos capazes. E tudo aquilo que a gente não sabe, a base que falta para qualquer coisa, eu sou prova de que você pode aprender. É só você ter vontade, acreditar e arregaçar as mangas. Então, vamos ver a mensagem que essa grande mulher, essa grande mentora tem para nós hoje. Aqui me sai hoje uma carta negativa que diz momentos de muitas lágrimas e depressão. Por quê? Raciocina com você a situação que você se encontra agora. De repente, você é uma pessoa que está empregada ou desempregada, sonhando de consertar a sua vida financeiramente, tendo o seu próprio negócio, arrumando um bom emprego, e está nessa fase difícil. Aí eu venho aqui e digo para você, se está assim no momento, raciocina se não existe algo que você gosta muito de fazer, que seja um docinho, que seja picolé, que seja quentinhas, alguma coisa que você pode realmente começar assim muito pequeno. E quando eu digo pequeno, gente, é pequeno mesmo. Que com 100 reais, você já pode começar e fazer 150. No dia seguinte, você faz 200. Gente, a gente precisa de criatividade, se conectar com o divino, tá? Se conectar com os nossos mentores, todos têm seus mentores espirituais, e pedir inspiração, percepção, intuição para escutar as vozes, porque de repente você está aí com pouco dinheiro, sem nada, mas entra alguma coisa, você acha que tem que economizar aquilo, gastar com uma coisa muito importante. Se você não arriscar, se você não se sacrificar, vai ser complicado sair de uma situação desafiadora. Então, pensa o que você pode fazer no momento para ter um rendimento. Tem tantas pessoas no Brasil que inspiram com questões assim, sabe? Você abre uma coisa assim tão minúscula, tão pequena, e se torna uma coisa grande. Imagina você fazer aí 10 quentinhas por dia. No dia seguinte, você pode fazer 20. Tem tanta gente sábia, até aqui no YouTube, aí no Brasil, que dá essas ideias para você. Então, eu não quero que você está aí limitado com uma situação difícil. Continue nessa, raciocina, reflita, que você vai ter a luz de começar alguma coisa. Agora, você, que já é empreendedor, empreendedora, está aí no negócio, está infeliz porque não está prosperando, pensa bem, se as coisas que eu falei aqui não servem para você. Se você não está vivendo isso, se você está valorizando os seus clientes, as pessoas as quais estão pagando as suas contas e as pessoas que estão te auxiliando no seu projeto ou que trabalham para você. Raciocina bem, profundamente e seja sincero. Se não é essa a razão a qual você não está evoluindo, crescendo como você deseja, e você está tão insatisfeito e infeliz. E se for, eu te convido a mudar, tá, esse paradigma e procurar melhorar o seu sentimento, a sua intenção e assim as coisas com certeza vão fluir. Mensagem linda, de grande motivação e eu diria de direcionamento para todos nós. É esse o caminho, minha gente, para ser feliz e prosperar muito na vida. Eu desejo que você possa refletir e tirar pelo menos uma pontinha de ajuda nesse vídeo de hoje. Até a próxima semana. Tchau.